Olá amiguinhos, bem-vindos ao ZigZag e temos aqui um novo episódio de Pokémon Legends Arceus. Super mega like, subscreva, ativa o sininho. Vamos a isto, vamos aqui derrotar e apanhá-los todos! Ok, é que acha que é cabeleireira, não é? Aquela é que é cabeleireira. Vai abrir uma loja para cortar o cabelo. Meu Deus. Quem é que quer ir gastar dinheiro aqui a cortar cabelo? Eu quero é gastar dinheiro aqui a comprar coisas para evoluir os meus Pokémons. Não é? Bora lá. Quem é que vem aí mais? Vem aí mais alguém. Oh, é o Camado, o nosso comandante. E então, o que é que se passa? Amiguinhos, linkzinho na descrição. Escreve e ativa o sininho. Para não perderas nada. Agora temos de ir para a Prelude Beach. Temos de ir para a praia? Oh, é dia de ir para a praia amiguinhos! Então... Ok, estas pessoas acabaram de chegar. E temos de explorar na nossa vila. Ok, bora lá. Vamos apresentar-vos em que somos aqui. E esta região é cheia de Pokémons. Pokémons. Ok, eles querem ir todos para a Ghibli. Ghibli City. É a nossa vilazinha. Bora. Hum, parece que vai acontecer aqui mais alguma coisa. Ainda não sei o que é que é. Mostrares aí desse lado para me ajudar-vos a fazer Super Mega Like e para me acompanhares. Ok? Ele estava a perguntar se eu gosto mais de Pokémons. Claro que gosto, meu. Adoro Pokémons. Eu não estava aqui nem sequer a jogar. Vamos lá. Eu disse que algumas são criaturas terríveis. Não são nada. Só é preciso é saber falar com eles, meu. Ok. O Ghibli City está a mudar. Hum. Ok. Vai para o escritório do comandante. Nós temos de ir assim ou posso usar o mapa? Vamos ver se aqui há algum Pokémon para caçar. Não há Pokémons aqui, não. Isto foi onde começou a nossa aventura. Ok. Vamos ao mapa. Campo de treino. Ok. Quer ir para a cidade. Quer ir para a cidade. Não, não quer sair, meu. Não quer sair. Eu enganei-me. Vamos aqui ver os nossos Pokémons. Já temos apanhado alguns novos. E se calhar até podemos fazer aqui algumas trocas. Vamos ver. Vamos ver como é que isto está. O que é que temos aqui de bom? Temos um Hunter no nível 27. Podíamos focar com este que eu também não gosto muito aqui da Carnivar. De nível 29. Ok. Eu vou assim. Vamos lá ao escritório do comandante, amiguinhos. Vamos ver o que é que se passa. Temos sempre de estar a voltar aqui à vila. Forna-se também, às vezes, um bocado chato estar só para voltar aqui à vila, não é? Eu vou comprar aqui espaço para pôr mais coisas. Ok. Não quero mais. Não é aqui. É lá em cima. É com o Comodo que eu tenho que falar. É o Camado. Tenho que falar com o Camado. E então? Temos de ir para as Cobalt Coastlands. Temos de ir para as Cobalt Coastlands. Porque também há lá problemas de Pokémons, não é? Há lá problemas de Pokémons. E temos de ajudar esta gente toda. Vamos lá, amiguinhos. Super Mega Like. Subscreve o canal. Ativa o sininho. E ajuda-me a apanha-los todos. Ok. Já temos aí nova missão. Ok. Ele vai me dar uma nova estrela. Com certeza que por lá tenho de subir o ranking. Mas eu tenho suficiente. Eu tenho suficiente. Já posso subir o ranking. Eu acho que já tenho. Ok. Ok. Eu já tenho suficiente. Hoje. New ranking. Novo ranking. Eu sabia que tinha suficiente. Eu no último episódio. Tipo é pontos no final. Ok. Terceira estrela. E já consigo umas bolas melhores. Para apanhar mais Pokémons. Onde é que sai meu? É aqui. Vamos ao crafting ver se conseguimos fazer aquelas Great Balls que ele nos deu. Ao casting. Ao crafting. São estas. Ah consigo. Só fazer uma. Ok. Vamos fazer mais. De outras. Ah não tenho. É preciso apricórnio e não tenho. Tenho de apanhar apricórnio. Tenho de apanhar apricórnio. Tenho de apanhar apricórnio. E as poções. Como é que temos de poções? Vamos fazer esta. Nem consigo fazer revives nem nada. Opa. O que é que vocês têm aí? Têm coisas fixe. Para vender não. Eu não quero nada disso. Não quero nada disso. Vamos lá para o terreno amiguinhos. Caçar Pokémons. Pokémons. Vamos apanhá-los todinhos. Mas é. Quem é que vem aí? Ah. O que é que tu queres ler? Está-me a perguntar. Onde é que eu vou. Caçar Pokémons a seguir. Vou para aqui. Então bora. Vai. Eu quero encaçar Pokémons. Tanta conversa fiada. É só conversa, conversa, conversa. Isso. Ok. Aquilo consegue. Aumentar o nível dos Pokémons. Bora lá amiguinhos. Vamos a isto. Ok. Agora vamos para aqui. Para Lordless Island. Lordless Island. Ok. Lordless Island. Daí vamos nós. Vai haver mais Pokémons novos que nunca vimos em lado nenhum. Vamos. É um lago. Cobalt Coastlands. Ok, vamos lá. Há aqui muitos novos tipos de pokémon, está a dizer o professor. Eu sei, deve de haver aí. Cá estamos é para tirar fotografias, não. Sempre a tirar fotografias. Ok, agora temos de falar com a Irida. Ela tem mais um pokémon de montar, vai aparecer. Ok, vai aparecer um pokémon de montar, de certeza. É este o canino? Este eu consigo bem, não. Ele está em que nível? Nível 30. Ok, lutar. Super Poder de Trovão. Aqui deve ser este pokémon de água, este poder deve ser bom. Mesmo assim, usou um ataque rápido. Outro ataque rápido. Outro aqui. Caraças. Epá, já chega de ataques meu. Eu não faço nada, já me deixaram o Luxray. Caraças, ainda agora tenho evoluído este gajo. Ok, Bibarel. Gelo. Nada, não é eficaz meu. Caraca. Rollout. Super Rollout fortíssimo. Aquele Glaceon. Cuidado. Deve ser com pokémons de fogo. Com pokémons de fogo é que ele destrua aquele gajo. Se não... Ah, já fui. Ok, ok. Deixa eu ver. Cuidado. Agora sou eu. Ember. Super Ataque Ember. Já foste. O Glaceon já foi. Agora a Eevee. Ok. Flame Will. Fogo. Toma. Fogo. Ok, mais um pokémon dos meus subiu de nível. Ganhei-te. Ah, agora estás-te a sentir melhor. Por que perdeste? Não é? Ela estava a dizer que estava a se sentir melhor. Deve ser porque perdeu. Ok. Voila, 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 voila. Agora. Eu vou apanhá-los todos. Ok, eu tenho a decorar os meus pokémons agora. que isto já foi uma violência muito extrema. Ok, descansar os pokémons. Eles recuperam. Como é que estamos de bolas? Não estamos nada bem. Não estamos nada bem. Mas pronto. Vou apanhá-lo de costas. Virou-se para cá. Vou-me dar uma bola destas. Toma! Fugiu. 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 Caraças. Vamos apanhar aqui mais estas vagas. Levantar. Ali há mais vagas. E está um pokémon escondido. Um Burmy. Um Burmy. Um Burmy. Super ataque elétrico. Ficou paralisado. Não se consegue mexer. Mesmo assim atacou-ma. Atacou-nos aos dois. Poké-bola. Vamos. 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 Toma! Deixa-me ver se ele se vira. Se ele se vira, ele leva com uma bola aqui por trás, nas costas. Ele nem vai ver de onde é que ela vem. Se calhar posso apanhá-lo assim. Toma! Vai lá, vai lá! Fugiu! Ele não sabe bem o que é que isso passou. Ah! Toma! Fugiu! 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 Ok, aqui vai ter essas pedras de MDB Pokémon. Fugiu! É um Graveler. É um Graveler. Tem trocado Pokémon. Tem trocado Pokémon para o Pokémon da água. Pulse de água. Pulse de água. Fugiu! 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 um pássaro voador. Espere lá que tu já vais ver. É dos olhos vermelhos? Não! Fugiu! Fome isso. Ele já me viu. Bora lutar, bora lutar, man. Staravia. Staravia reventou-me comigo logo. Assim, sem mais nem menos. Staravia reventou-me comigo. O Staravia reventou-me. Recomposto. Bora, leva outro ataque. Ah, agora vamos ter um ataque no Caraca. Toma, ataque rápido. Graças a Deus, Staravia. Vamos apanhar isto. Ah, não consigo apanhar aquilo ou o quê? Não consigo, tenho que mandar um Pokémon. Ok, vamos montar, vamos lá em cima. Ainda não apanhei nenhum gatinho destes. Ainda não apanhei nenhum gatinho destes. Vamos aqui ao Craft ver o que é que conseguimos fazer. Bolas não. Steel spray. Ok. Usas isto e os Pokémons conseguem tobe menos. Aqui é uma poção. Não consigo fazer Pokébolas. Aqui posso guardar coisas. Vou guardar o quê? Vou guardar estas duas flores. Vou guardar isto. Isto. Ok, vou dormir para os meus Pokémons recuperarem, porque eu já tive ali uns pequenos problemas. Toma. E com uma bola de porcaria eu vou-te apanhar. Toma. Apricorn. 10. Já posso fazer bolas acho eu a seguir. Vou lutar com este. Vou lutar com este. Nível 27. Super ataque de trovão. Toma. Toma. Ah caralho. Estou paralisado. Não consegue mexer. Então portanto sou eu. Ataque rápido. Já foste. Olha o meu fantasma subiu de nível. Vou lutar contigo também. Nível 29. Nível 29. Thunderfeng. Este se calhar é mais forte. Não sei. Dentada de trovão. A dentada de trovão é boa. A dentada de trovão é boa. A dentada de trovão é boa. Vamos apanharmos isto também. Vamos aqui mandar mais uma dentada de trovão. e vamos lá. A lutar. Mega aventada de trovão. Mega aventada de trovão. Vamos montar, temos de ir ali para cima, olha o machopo, machados grandes, graças, eu não consigo apanhar este machopo assim, não é, era bem feita, era bem feita que te apanhasse, haha, nível 40, apanha o machopo nível 40, caraças, Ok, vamos apanhar isto, e agora vou lutar com este machopo, se calhar com fogo. Roda de fogo. Ele está a arder, atacou-me, continua a arder, aumentou os seus poderes, continua a arder, e agora ataque rápido. Ok, vamos baixar, e vamos aqui às ervas, está ali um, se calhar que eu consigo apanhar aquele. Toma, nas costas. He he. Olá. Queres lutar-me? Markful. Lutar. Ember. Vai, cospe fogo ao gajo. O gajo restaurou a energia. Baixou umas defesas. E eu vou tentar apanhá-lo já. Bala, 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 bala. Um baixo. Mais um que eu ainda não tinha. Agora vamos lutar com este. Toma. Nível 25. Lutar. Ataque aéreo. Lutarenschade. E tu? Foi por aqui. Aria-lhe-se Revençando-te Olha, olha Foi logo assim? Está bem Se é para ser mal, é para ser mal Toma O que é que se passa? Está aqui outro Está aqui outro Está aqui outro Está ali outro Olha, olha Também ainda não tenho Este também ainda não tenho Tentar apanhá-lo assim por trás Vou lutar quase sempre Ah, caralho Fogo, vou ter de lutar contigo, não é? Estás no nível 32 Estás no nível 32 Estás no nível 32 Ah, ele mandou uma dentada Ela aumentou a ofensiva dele E eu vou Com uma bola Pokémon Apanhá-lo Toma Ok, eu vou lutar contigo também Ok, eu vou lutar contigo também Tu vais ver o que é que acontece O que é que acontece? Tu vais ver o que acontece, mano Caralho, você ficares paralítico Agora uma daitada normal Toma Vamos lutar Puta aqui este grande que eu nunca quero lutar com este grande O caminho não é por aqui não é? Pois O caminho não é por aqui Temos ver um mapa ou não sei Tem de ir ali por cima Tem de ir aqui por cima Tem de ir aqui por cima Tem de ir aqui por cima Está aqui um polvo gigante Eu não quero lutar com o polvo gigante Eu não quero lutar com o polvo gigante Já chega de passarada Vamos saber o que há aqui nesta árvore Boa Vou tentar alguma coisa em cima Não consigo ir lá Não consigo Pera lá se calhar consigo Espera aí Não Não Vamos descer Apanhar isto Ok Bora Oh Uma burpleta Não sei se já apanhei alguma daquelas ou não Isto também está fraco de qualquer bolas Isto também está fraco de qualquer bolas Toma Estava aqui ao pé de mim e ela nem tinha visto Butterfree Tumba uba Carasco Pronto! Eu estou lutando contigo! Super ataque aéreo Não sei se vai voltar ou não Não voltou muito. Estou paralisado. Não consigo mexer. E depois mandas-me veneno ainda que é para me matar. Vai voar, mas é um choque elétrico que tu vais ver. Uma ventadazinha elétrica. O que é para não dizeres quais daqui? Eu tenho poucas bolas e ainda por cima mando-as embora. Agora vou pôr o caminho certo. Não está. Há tempo, um tempo sempre que vai esquisito. Está sempre a chover. Outra beautyfly. Isto é outro. Diferente. Eu não consigo apanhar aquele. Olha ali está o outro. Eu não consigo apanhar aquele. Eu não queria lutar contigo. Mas vai ter de ser, não é? Lutar de água. Não sei se vai ser eficaz ou não. Não sei se vai ser eficaz ou não. É mais ou menos sim. É mais ou menos. Eles revêem o pulo do instante. Humm... Ok. Olhe vou com o Anton. Antar. Não estive na religião quase nenhuma, meu. Vamos mandar uma bola para qualquer bola. Vamos lá ver se a gente consegue. Vá lá, vá lá. Um baixo, já está. Agora vimos que conseguimos apanhar aquele. Deixa ver se consigo fazer balas mais fortes. Eu acho que agora já consigo. Aqui para cima. Vamos aqui ao crafting portátil. Ok, já consigo. Consigo fazer Great Balls. Vou fazer 10. Ai, agora já não consigo mais. Mas fiz 10 daquelas. Eu não consigo craftar mais nada. Oi, oi, oi. Não queria fazer isso. Olha, ele matou-me os pokémons todos. Não. Vamos ver se a gente consegue apanhar este gajo. Quase, 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 quase. Toma. Ok, apanhei. Fogo. Estes caranguejos, eu também já lato encontrei eles todos. Estão aqui mais pedras destas. Estão aqui mais pedras destas. E agora, onde é que eu posso ir? Não posso mexer enquanto os pokémons me estão a perseguir, está bem. Eu já sei. E agora é que estou emvenenado. Ok bora, vamos querer ir para o campo, quero ir descansar, vou descansar, vou descansar. Dê-me uns pontinhos, ok mais 7 mil paus, ok boa, estamos no bom caminho, para conseguir evoluir, continuar a excursão, vou falar com este gajo, dá para trocar pokémons não é? O hunter eu não gosto, já vi, vou pôr o macho. Eu nunca gostei muito destes pokémons. Já está bom assim, montar, ver o mapa, e agora vou ao fundo, até lá já não vou caçar mais pokémons. Acho que calhar, ou vou, não sei, vamos ver. É por ali. Aqui em cima. Olha uma pedra preta. gleich do outro lado. Leeえ se for alguma coisa aqui dentre there. Ok, ok, bora lá, super, vou fazer um Ice Punch, ok, estes aqui também já posso, vamos voltar contra este, aqui também já apanhei, Match Punch, sei lá, vamos ver o que é que sai nada, nada, mas ficou maluca, nem se consegue mexer, soco de gelo, vai dar um soco de gelo também, caraças, a gaja está com bem, mas tudo vai ver, fogo, ah, deixa-me aqui, mas é por umas poções não, e não há umas outras mais poções mais fraquinhas, não só tenho estas, ok, não consigo fazer improvements aqui com estes, com estes pos, mas se calhar tenho aqui outros, consigo estes, vou aumentar, aumentar, o ataque, ainda posso mais, aumentar o ataque, e aqui defesa, vai embora, mais choque que se eu atacar primeiro, não é, teria que ser eu atacar primeiro, não é, ah, ela agora usou um poder diferente, aumenta para ali qualquer coisa, já foste, eu vou derrotar aqui uns gatos também, não, queres falar comigo, estás muito forte, olha, 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 toma, toma, eipa, eipa, eu não vou com vocês agora, desembora daqui, vou só derrotar aqui esta portuguesa, porque eu acho que preciso derrotar mais uma, ganho mais pontos de rankings de tarefas, toma, ela aumentou a defesa, não importa se nenhuma, nem com esta defesa toda aumentada, tu consegues, com o meu, Ice Punch, é, 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 luta, também, já põe um gatinho desses, portanto, não vou apanhar mais, Um Glemo Ora Caraca chegando a toco Olha olha É agora que tu vai Toma Pumbas Faz um gatinho que vai a vida Isto é tão fixe, finalmente Olha fugiu Finalmente um jogo de pokémons Em que podemos andar em mundo aberto A caçá-los todos Então Tu vais querer lutar comigo não Palina Ah Ela estava dizendo que tu és a criança da equipa galáctica Ok Sei que trataste do Cleaver Claro Mas o que é que se passa aqui O que é que vocês precisam mais aqui Estou aqui para ajudar Foi a que eu respondi Eu ajudo em tudo Vocês estão cheios de problemas Ok Tenho de responder outra coisa, senão isto não avança Há um vulcão ali Há um vulcão ali Há alguma coisa a acontecer de estranho naquela ilha de fogo Temos de ir lá não Temos de ir lá não Vamos lá Como estou aqui e a seguir vou Caraca Opa Eu já estou a passar contigo ao aproveitar Ah não tenho Ice Punch Isto é só para ficar mais forte Ela usou pesa Ela usou pesa E agora Não Eu agora Match Punch Fugiu do ataque Aumentar pesa Novo mesmo Aqui Ah é Eu vou tocar de Pokémon Tu vais ver Vai dar uma dentada elétrica Que fica até abaixo de lado 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 Vamos lá ver assim, se eu te conseguisse apanhar já não era mal, se eu também guardo ali lá pra outra ponta, a seguir vou para o campamento, vou te dar uma dentada elétrica Oh meu deus Ok, vamos aqui mais um Lutar, não, este não, este ataque não, este ataque de asas Boa, agora se calhar já te consegui apanhar, agora se calhar já te consegui apanhar Eviduando O pudor ele soa, meu pudor ele soa Toma Eu vou-te matar também, ou vou-te apanhar. Vou-te queimar essas asas todas. Ela agora vai-me matar. Devia ter posto o outro Pokémon. Ela está a aumentar a defesa. Vou pôr aqui o Coilava. Estou paralisado também. Não consigo fazer este ataque na mesma. Não consigo. Calma, já foste. Já foste. Ok, já foste. E eu agora vou para o acampamento com o mapa. Mapa. Acampamento. Falar aqui com o professor. Já apanhei mais 3 Pokémons diferentes. Mais 3 Paus. E já deve ter completado aqui mais algumas missões para ter pontos. 9. Mais 330 pontos. Ok, continuar a minha excursão. Vamos aqui ao crafting. Ver se dá para fazer funções. 2. E aqui é o quê? É um barilho intenso que aquilo produz. Ok, vamos descansar. Recuperar os Pokémons. Agora vamos aqui que eu acho que agora tenho um mega forte nível 45. Quero ver os meus Pokémons. E quero... Quem é que vai sair? Eu como tenho 2 de voar. Este é de voar? Não. Este é 27. Eu vou trocar este. Pelo... Este fortíssimo que eu apanhei. Não é? Boa. Não sei se tenho mais saquinhos daqueles estelhos. Para aumentar aqui as estatísticas. Ok, já os gastei. Vamos embora. E agora... Vamos montar e podemos ir para ali, para aquele lado. Já está muito outra vez. Vamos dar uma vez. O que está onde eu vou botar mais um gatinho? Já está a aumentar por aqui Ok que não quero nada com vocês Espera tá, qualquer mancha que eu ainda nunca tive Fogo, quem é que anda aí atrás de mim? É o pássaro Eu vou desmontar aqui O macho que vai me apanhar aqui Nessas vagas Ok Eu vou apanhar este pokémon Toma Mais um Mais um E agora Mais shock luta com este Eles aumentam Eles aumentam Levas um soco de gelo Eles aumentam os poderes não sei por aqui Eles não sabem com quem estão lutando Olha tu Estás no nível 18 Eu até tenho pena Fugiu, até fugiu com medo Acho que se houvesse mais um macaquinho daqueles Para lutar Que era fixe Olha Como é que ele está a dormir Não tem hipótese nenhuma está a dormir Olha Pronto 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 A gente luta Vá Match Punch Ola Agora Ataque Soco de gelo Olha Olha Ficou congelado Mesmo assim Mesmo assim Ata Combo É Eu Não Quero Estava morrendo Sozinho É Vamos Lá em cima da nossa missão Vamos Não tem nada! Expulsão! Machote! Está ali o gajo! Anda cá macaquinho! Anda cá macaquinho! O meu gajo está com o primeiro O gajo está com o primeiro O gajo está com o primeiro Então Volo Ok pokémons nobles Vamos lá ver o que é que tu vais fazer agora Ah não era como eu podia falar Era ir daqui Era ir aqui a esta barraca Então Quem és tu meu É o Iscan Da Clan Diamante Então O que é que tu queres que eu faça É eu quero visitar a Fire Spire Island Que é aquela ilha que tem o vulcão Vou precisar Vou precisar de um Busturgeleon Favorito de snack O Busturgeleon É o snack favorito Do Pokémon que lá está naquela ilha Ok Ok Ele tem os materiais Ok Eu tenho de apanhar um Pokémon Ok Eu tenho de apanhar um Pokémon Que bom Que bom que é o Luliscorp Ou não sei Ele está por ali Ele está por ali Peraí Ele está por ali Ele tem que apanhar um Pokémon Malucu Tem que apanhar um Pokémon Que está lá embaixo Queres lutar? Todos querem lutar comigo. Eu sou um meio chonés todos. Olha. Mataste-me. Mataste-me. E agora, o que é que tu vais fazer comigo? Ele estava no nível 36, é que ele também. Ai, perdi-me. O que é que tu vai fazer? Pois é. Ok, eu vou regressar, vou regressar... A base. É para restaurar o meu Pokémon que morreu. Aqui, Craft, Poções, Revives. Eu vou precisar de bolas. Vou precisar de bolas. E Poções destas posso fazer duas, ok. Agora, vamos montar. E vamos lá apanhar aquele Pokémon que é preciso. Olha pessoal, ali há qualquer coisa. Daquelas coisas brilhantes que eu disse à outra gaja que apanhava aí no episódio anterior. Eu adoro amiguinhos. É os Wisps. Fogo. Fogo. Vai te lixar, mano. Não quero lutar contigo agora. Agora eu vou fazer a minha missão. Mas já é para ir à cabana outra vez. Mas eu ainda não tinha apanhado nada ou se calhar já tinha apanhado tipo num Pokémon maluco qualquer e não me apercebi. Vai entrar ali. A gente vai querer também alguma ajuda de alguma coisa. Mas pronto. Eu acho que tenho que descansar que é para conseguir chegar aqui na altura certa. Pronto. Eu luto contigo. Talvez te apanhe, não é? Que porcaria de ataque que foi isso. Comias-me a tanto. Olha lá, chato já foi. Tenho de ir ao Perklee. Tenho de ir ao Perklee. Night Slash. Outro. Ok. Agora eu consigo te apanhar, meu. Vai me hipnotizar e hipnotiza-me à vontade. Hipnotiza-me à vontade. Agora eu vou te mandar uma bola. Toma. Ok. Tem de ser aqui, mas é durante a noite, não é? Deadwood Hunt, mas durante a noite. Portanto. Portanto. Vamos voltar. Ao campamento. Está um Pokémon. Olha lá o Pokémon que está aqui. A ver. Não está nenhum. Era o que sai daqui. Não está nenhum. Era o que sai daqui. Vamos voltar ao campamento. A noite. A noite. Ao cair da noite. Ok, agora estamos no cair da noite. O que está a chover outra vez. Ok. Agora é que podemos ir lá. E tenta apanhar um Pokémon daqueles maratos. Não sei ainda qual é. Só quero lutar com vocês agora. Quando for para lutar eu já acabo. Será que é isso? Não. Fogo. 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 Um Dribbling. Ok. Aqui um Pokémon que quer evoluir. É o Quilava. Evoluir. Quilava. Lúcia. Carassas. Typho-lion. Não funciono. É um dos Clops que eu tenho de... Caraca, eu luto contigo. Toma, já foi. Este também não é, mas vou aproveitando para apanhar. Toma. Ele nem me viu a chegar ao pé dele. Vai dar, vai dar. Companhão destes, companhão destes. Vira de caraças. Isso. Vale a pena. Estás a abrir a boca. Ok. Vamos ali ao meio. Qualquer coisa mais para apanhar. Vamos lá. Anda, anda. Sai da água. Sai da água se não morres afogado. Sai! Vai burbuletas! Tem burbuletas! Para que é que ele está ali? Do Skull Não é este Deve ser aquilo que está ali embaixo Deve ser aquela evolução que está ali embaixo Deve ser este Ele está ali um de costas Ok, vou lutar contigo Que é estudo dos Klops, de certeza É Voltar, super mega murro Não tem efeito Ei, caraças Eu vou tentar já Apanhar na mesma Pode ser que eu queiras subir comigo Não tem efeito Apanhei O que é isto? Uma caixa que não tem nada O que é isso? Nikeslash! Toma! O que é isso comigo é? Toma! Tu também levas! Ele está no nível 37 e eu estou no nível 45. Vou-te fazer um Nikeslash. Isto deve ser eficaz em ti, não? Boa! Ah! Caraças! Estava aqui outro! Double Edge! Hyper Beam! Não tem efeito! Pronto! Nikeslash! E o que é isso? Não tem efeito! 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 Toma! Eu mato os todos! Não tem efeito! Não tem efeito! Agora obedece! Ok! Vamos embora daqui! Também já é dia! Não estamos aqui a fazer nada! Será que é um passarinho que eu ainda não tenho? Não é os mesmos! É os mesmos! É os mesmos! Afinal já tenho! Já tenho! Já! Bora! Vamos lá entregar o Pokémon! Ao outro gajo! Eu não vou lutar contigo! Tens os olhos muito vermelhos! Eu não vou lutar contigo agora! Cuidado que eles da caixa que é novo! Bolas! Toma! Vamos lá! Estes já tenho todos! Já apanhei destes todos! Não sei qual será o Pokémon já apanhei! Mas já apanhei bastantes amigos! Vem! Está aqui! Está aqui! Não tem por outro nem adiante! Vamos estarخت que fora! Vão estar até lá! Falar! Para participar, assim teve! Vamos avançar! Sim! Aguinte! Eita outra vez. Consegui fazer, consegui fazer a comida favorita do Pokémon que vai haver... que vai haver lá no... na Ilha do Fogo, nem naquela Ilha do Vulcão. Vai para Ginkgo Landing para chamar o Pacho Sulegian. Lorde's Island. Ir para ir para Lorde's Island. Eu não sei se não tenho de arranjar... Ginkgo Landing. Ok. Temos de ir ali para baixo. Eu vou só até lá amiguinhos. E este episódio vai ficar por aqui. Está a ficar enorme. 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 Ok. Epa. Eu vou fazer só uma coisa. O que acontece se eu tentar lutar contra este ou apanhar-lo? Se eu apanhar-se esta marmota... Gigante... Deve ter para ir nível 50. Oh caraças. Não fujas minha. Toma! Ah é? Pronto. Luta! 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 Está em nível 50. Está em nível 50. Está engraçado vai. Ok. Vamos tentar assim. Ah é mais chocotinho. Ainda por cima os meus pokémons mais fortes estão todos a passar ao carácter. Ok. Lutar. Roda de fogo. Os pokémons de fogo ainda possivel não são eficazes contra este gajo. Os da água é que são bons. Ele está no nível 50. Olhem para aqueles olhos. Ok. Agora é que vai ser... Não. É lutar. E é o Thunder Fang. Agora... Vou-te apanhar. Apenharam um pokémon de nível 50. Apenharam um pokémon de nível 50. Luxray já foste. Peço imensa desculpa. Mas a gente já sabia que ia ser assim. Este já morreu. Este já morreu. Ou não. Não tem energia. Babarrel. Babarrel. Icy Wind. Não tem nada. Não tem nada. Utilizado. Olha. Talvez consiga atacar outra vez. Com um roll out. Outro. Não tem nada. 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 Bola de Paraglick Bola Pokémon Estas bolas são muito fraquinhas Nem tenho mais bolas Night Slash Assim que eu consiga matar pelo menos ganho pontos Eu não fiz nada Do ataque que eu fiz ele não fez nada Mais choque Mete os puns Escapou-se do ataque Os meus pokémons foram todos à vida Vamos voltar ao campamento E no próximo episódio Vamos direitinhos à Ilha do Fogo Não queres papa, amor? Não, vamos embora Tem nada contigo Vamos voltar ao campamento Até vou no mapa Ah, ok, não posso Era engraçado se tivesse conseguido apanhar aquilo Da próxima gastei com as Pokébolas todas Mas pronto Amiguinhos Nem sempre se pode ter o que nós queremos Nem sempre se pode ter o que nós queremos Vamos lá Vamos lá falar com o professor ver quantos pontinhos ganhamos Olha apanhamos estes novos pontos Já deve roler alguma coisa 4500 paus Já temos quase 20000 paus Ok, atualiza lá o Pokédex Mais 500 e tal pontos Continuar Ok Já apanhei 59 pokémons e vi 77 Faltam 850 pontos Para poder ter o ranking de mais uma estrela Descansar amiguinhos Vamos ficar por aqui Espero que tenhas gostado Se foi esse o caso já sabes Super mega like Se inscreve no canal ativa o sininho E tens o link na descrição com todos os episódios desta saga Pokémon Adeus e até à próxima Fuiiii